Oi gente, eu sou a Riffel da Frank, que não tem caça, que não tem nada, ela tá sozinha aqui agora, porque eu não vou aparecer pra mostrar melhor a boneca. Vamos começar. Bom, ela tem os dois olhos da cor diferente, um azul e outro verde, que todo mundo já sabe, que todo mundo não conhece a Frank, né gente? E aqui ela tem pontos no rosto, ela é verde, claro, e o cabelo dela, e o cabelo dela, ele tem uns mechas pretas e brancas. Bom, ela tem esse batom vermelho escuro, parecido com o da Cleo, só que o da Cleo, deixa eu ver se tem a cor, só que o da Cleo é um pouco mais escurinho. É, mais embaixo, ela tem esses pontos e dois parafusos no pescoço, um aqui, vou mostrar. Aí, aqui mais embaixo. Ah, é, ela tem um brinco. Deixa eu tirar daqui, né? Eu tenho um brinco assim, e ele tem esta esculete, uma esculete com massinha, e olha por aí, mas aqui no brinco, vem como se fossem umas correntes. E ela tem orelhas normais, e ela tem essa gravata, com umas bolinhas, e uma caveirinha. É, mais embaixo, ela tem umas coisinhas abrindo, é um estilete, que é tirar. Ela tem um cinto, com raio, e umas correntes. As correntes são pretas de vestido, ou seja, se você tirar o vestido aqui de trás, você vai tirar o cinto também. Mas vou terminar só com a samba ali, ok. Ah, e aqui, ela tem ponto de graça. E também tem essa pulseira. Ah, e aqui, ela tem essa guarinha. Ela tem isso aqui, um ponto aqui. Aí, aqui, e outro aqui. Esse aqui, esse branco, é um salto, é mais uma linha de tamanho. Agora, vamos, o top. Ele é de cima da água, o cara do clube. Ele é cinza. Aqui. Aí, aqui. É, agora vamos, o refil da freaky. Agora, vamos, o refil da freaky. Scoop out. Scoop out. Isso. É, agora, vou mostrar o refil. Ela tem o cheiro de duas cores. A maquiagem dela, nessa versão, vem ver, é, desculpa, o rosto aqui, e o rosto aqui, que ela tem na revista, Monster Team. Olha, esse batom bem vermelho. Esse batom bem vermelho. Quer dizer, a maquiagem dela. Esse rosto aqui, olha aqui. Olha, viu gente, o pontinho que tem aqui. Esse batom bem vermelho. Ela tem, esse, 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 esse coletezinha, da Frank. Faz, faz, clá-la, tem, né? Quer, eu, meio da Frank. Quer, mas, clá-la de você, é, mesmo. Só que, é, tá barato. Um pouco diferente. Aqui, ela tem, também, o cabelo com algumas mechas pretas. E algumas mechas brancas, quer dizer, cabelo branco com mechas pretas E aqui, ela tem essa pele verde clara e o brinco Olha só como que é laguinho É, ele é esse brinco Que está aparecendo aqui na capa da revista É, tem isso aqui e esse aqui Um, dois, três Esse hexágono aqui Com o raizinho de branco Ah, é a frente, é essa aqui É hexágono pra entrar Que aparece na capa da revista Ah, eu não falei, mas acho que é hexágono E também ela aparece no meio da revista que eu vou procurar Aqui é ela toda aparecendo com a roupinha E assim, assim se perfeita Também essa bolinha Agora aqui, a roupa É a mesma da revista Que vem essa coisinha de branca Essa blusinha com essas minhas pratas Assim, e o raizinho As manguinhas azuis A coisa do fundo preto E... Esse bordadinho aqui São minhas azuis Tem razinho também É... Tem essa malha E aqui embaixo também a malha Que é uma saiazinha Aqui com um dos botões Que não dá pra você tirar É tudo junto Aqui é a minha calça dela Aqui vem prata Que é mais longa Aqui vem preta que é menorzinho Aqui vem essa manguinha aqui também branca Ah! E a blusa Aqui, se você tirar Essa fitinha daqui Depois colocar de novo Eu acho que a blusa Dá pra tirar Dá pra tirar Separar Um da outra Um da outra Um da outra Um da outra Aí vem cá A pulseira Você já mostrou a pulseira É a pulseira Ela tem raios e pedras do brinco Essa é a deixa eu tirar Que você passa Aí durou Ah, tirei a mão Mas tudo bem Mas importa Aqui Pulseira Pulseirinha Ela tem esses raios Essa padrinha E essa correntinha prata Ah! Você tem que tirar a mão da boneca A mão da boneca A boneca é pra você tirar a pulseira A pulseira A pulseira ela é molinha Pera aí Ela é molinha Só um minuto Espera só um minuto Ela é... Molinha Molinha E o contrário das outras pessoas Tipo a da Claudine Ele quer duro E você... Será? Aí depois você enfia a mão Que é mais ou menos uma imagem E você enfia ela de novo Que é muito difícil É... Gente, desculpa os intervalos Eu acho que vai demorar muito Pra carregar um vídeo Então nós vamos parar por aí Depois vai ter uma continuação Mas eu já mostrei ela mesmo Só falta sapatinho